MÚSICA 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 Bruna, um abração pra você, querida. Um abraço pra cima da batalha também. Equipe Bruna Corda, um abraço pra toda a equipe Salgueira e aquelas meninas. Obrigado pela presença. E a cada um vaqueiro que ainda permanece por aqui, o nosso abraço. Dizer que até o momento foram pegos dois bois, viu? Aliás, dois bezerros. Estavam mamando, inclusive, né? Dois bezerros que estavam mamando. Porque o gado mesmo não pegaram, não. É uma prova que parece que os vaqueiros daqui são fracos. Parece que vai ter que ir atrás desse gado, viu, hein? Mas vai de pé. O gado tá na catinha e seu fã... Eu vou de pé, viu, sem camisa. E eu garanto que eu chegue antes de escurecer ainda. Vou de pé, porque é uma vergonha. Tanto o vaqueiro aqui é pra só trazer dois bezerros. Tá igual os cabelos de Salgueiro, que nem o vaqueiro Clécio. Clécio aí, Salgueiro só tá pegando boi em dois tempos. É quando o boi tá no prano, ou então quando tá na cita, na corda. É uma vergonha. Tem que pegar o gado. Obrigado, Zé Nezin, toda a família, pelo convite, pela receptividade. Meu amigo, timba, batéria. Obrigado, meu irmão. Pois não, Doninho? Obrigado. O vaqueiro aqui... Pegou o gado, não. A gente não pegou o gado, não é vaqueiro, né? Eu acho que ele vai aboiar uma... Você quer aboiar? Não, eu quero não. Eu quero soltar a história do vaqueiro que você tá contando. Eu já aboii, eu sei. Se pegou o viseu, foi porque soltou no mar. O que era pra pegar? E o vaqueiro pega o quiata. É que põe de laço. Velho cansado. É que põe na corda. O vaqueiro de fama. Que corrida entre o mar. O vaqueiro é uma de serrita. Bora, neném, é uma de serrita. Calma. Então, pessoal, olha. A organização da festa chegou aqui agora por trás do palco. E falando que alguém tá soltando dinheiro falso por aí. Chegou a nota 50 aqui falsa. É não. Viu? Vamos ter mais compreensão, mais atenção. Isso aqui é uma família. O cara não tem a vergonha. O cara muito descarado, muito cara de pau. Chegar aqui com toda a coragem, toda a cara e passar a nota de 50 ali no barco. Agora há pouco vai receber a nota de 50. É bom que crie vergonha a pessoa desse tipo, né? Que vem pra cá pra uma festa dessa. Pra brincar numa boa. Não tem a coragem de fazer isso. A partir dos sete e meia o gato vai estar aí. Se for descoberto, vamos tragar o gato. Então, pessoal. Daqui pra frente vai ter mais cuidado, tá bom? Porque o pessoal vai estar mais atento. Vão estar vigilando mais, certo? Daqui a pouco a gente vai contar com a presença do Bep. Já se confirmaram que vem pra cá. E se esse sujeito estiver por aqui, a gente vai entregar. Já sabe mais ou menos quem é. A gente vai entregar esse sujeito que tá aqui. Pra que a polícia possa ir conduzida aqui e levar pra delegacia. É uma vergonha. O cabo vai vir pro efeito desse aqui pra querer passar nota falsa. Achar que o camarada é alguma besta alhada. É uma vergonha. Mandar um abraço pros meus amigos aqui das Cacimba. Mamoeiro Posses. Toda a família aqui, o Minho de Peixe Libido, toda essa turma boa. Obrigado a vocês, Tony Rufino. Você é o cara, meu irmão. Um abraço. Obrigado, né? Vamos correr atrás do gato, viu, Tony? Daqui a pouquinho. Vamos de pé, né, Tony? Vamos, vamos de pé. Vamos de pé. Porque os vaqueiros são vagados mais, ó. Saltaram o gato bem ainda. Vai aqui, ó. Vai aqui, atravessando o baché embaixo. Porque o gato hoje tá difícil. O gato hoje tá difícil. Não é difícil e nada, porque ele tem ruim, ó. Os vaqueiros que é ruim, porque ele não pega gato, não. É não, é? Os vaqueiros que é ruim, pega tudo e eu fiz erro. Não tem vaqueiro ruim, não. Tem, sim. Tem cavalo. Ah, o vaqueiro que eu pego de pé. Não, o vaqueiro que eu pego de pé. Eu pego de pé, eu pego de pé. Eu pego de pé, eu pego de pé. O cabelo não tá nele, eu pego de pé. Pegou um boi. Mas degustar. O vaqueiro que é um vaqueiro bom. Ah, o vaqueiro montado não pega boi dele. Pega de pé. O vaqueiro que é meu vaqueiro, pega de pé. Ah, o vaqueiro não pega de pé. Eu corro na cartinha e pega de pé. Só de cueca. Sem camisa, de chinela, só de cueca que eu pego. O que eu não quero. Não tem boi pra andar na minha frente, não. É cavalo ruim, o vaqueiro ruim. Agora eu fico decepcionado. Não adianta. Não vai fazer uma propaganda fácil. Faça uma propaganda comigo. É, é um lugar meu. Eu pensei que aqui tivesse mais vaqueiro, mais homem, mais macho. Os cabas são velhos. Quando vai ser a pega de... Só pegar dois biséis, porque ele pega em junho. Tava mamando ainda. Só o ano que vem. Tava mamando. É, beleza. Qual mês? Júlio. 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 Júlio, a pega de gente vai... Pessoal, não batem a cerveja bem geladinha ali, quem quiser, viu? Fiquem à vontade. Vamos trazer a próxima atração, Timba? O Timba dizia aqui que dia 20 de agosto, lá em Salgueiro vai ter uma grande pega de boi lá em cima. Olha lá quem pega o boi lá. Lá tem 10 novilhas, cada uma valendo 500 contos. Lá tem 5 mil premiação. Lá vai ter também muito forró, muito piseiro e vai ter também a escolha da rainha dos vaqueiros 2023. Aí, Bruna, se habilita lá em Salgueiro, viu, Bruna? A escolha da rainha dos vaqueiros 2023. A premiação, Bruna, 100 reais, um troféu e a faixa. Aí, Bruna, chama as colegas para passar a inscrição, é grátis, viu? Lá no dia faz na hora a inscrição. Lá no dia faz na rua, ele vai ter o abogado, viu? Só tem que pegar. Se eu chamo de serra pra pegar, eu pego. Como é o nome do senhor? Sou o Zaboiado. É de onde? Sou da Cachorra. Certo. Ah, foi na grana. E aquele vaqueiro que tá ali vai ser? Esse amigo? Isso aqui é dito de alívio. Vamos participar do trabalho também, não. Só por exemplo. Vamos estar lá, dia 20 de agosto, viu? Vamos lá, bimba, boteira Arrocha o que é que tem no Vida Leite Pega de Boi próximo aí Ô neném louco, tem pega de boi, viu Próximo domingo tem bolão de pega de boi no mato Lá na Jurema Bolão de pega de boi lá no mato Lá em São José do Belmundo também Cuida, ó dia 20 Vem aí a vigésima pega de boi também Dia 13 de agosto Ali no sítio alto, o amigo Zé Jolini Família convidando a todos Vai ter também grandes atrações Vai ter chanque pisadinha, vai ter pela primeira vez Diretamente do Ceará, vitinho do acordeon E o grande safoneiro, Luiz de Verdejante É dia 13 de agosto Pega de boi Dia 12, 13 de agosto A gente vai estar em Salgueiro, no Monte Alegre Lá vai ter 10 mil reais 10 mil 5 no Vilhas quem pega dono Mais 5 no Vilhas, cada uma valendo 300 conto Muito forró, muito piseiro, alguns pra vaquerama Vai ser 12, 13 lá no Monte Alegre E Salgueiro, tamo junto, viu Show, show de bola Cuida Ó, lembrando, Verdejante também tem pega de boi Vem aí, ó, dias 26 e 27 de agosto A quarta pega de boi no mato Aqui pertinho de nós, em Malhadareia Em nome de nome de peixe e família Convidando a todos aí, ó Quarta pega de boi, dia 26 e 27 de agosto Senhor José, tudo bom? É, vamos ter Pete, Vagueiro E Cleitinho e Mininho Teteirinha Teteirinha Terra da Macaxeira Estive lá hoje, Marantão Se Deus quiser Eita, rapaz Cuida Beto Vaqueiro Daqui a pouquinho tá chegando Outro dia eu estive também Mas eu conheço o show Mas antes da Beto Vaqueiro Vai ter meu patrão aqui E a gente vai rochar Amigo que tem muito forró E muito piseiro E o amigo aqui Tá com o vídeo Só do evento É a gente estraga tudo aqui O canal Divulga Sertão O canal Divulga Sertão Cadê o bijá Parou de voar, não O bijá Parou de voar aí Ô, neném, ó Tem essa pega Tem essa pega de boi Vamos rochar Tá lá junto e misturado Essa pega aqui Esse cantor tá estourado aí Nas plataformas digitais Tem todos os canais aí digitais No Brasil Vaquejada Bora, galeta das caras sim Já falei o nome, onde é? Galeta das caras sim É, do lugar, ó Se for aí, essa peça aí Vamos lá Eu nem me encerro da soma Dia 20 de novembro Já peguei Mas eu continho aqui Sem março Opa, chega aí embaixo Tô escapada Minha mão E também Todas É... Pode cantar mais outra Canta mais outra Pra nós aí São 100 reais Pega o bezerro Nascendo Eu corro atrás E não via Eu faço o que eu quero Meu dia almoço O bezerro Tem que pegar um bezerro E a vida aconteceu Mas a boiando e dizendo O vaqueiro tem que pegar o que ele acha Amorim Divão Amorim Divão Amorim, né? Divão Amorim, né? Divão Amorim Custódia De custódia Divão Amorim Servindo também E Júlio Isoto E Júlio Vaqueiro E onde é Júlio Vaqueiro? Júlio Vaqueiro Júlio Vaqueiro Alguém conhece Júlio Vaqueiro aí? Júlio Vaqueiro Conheço Júlio Vaqueiro Dia 26 de novembro E Júlio Vaqueiro Júlio Vaqueiro Júlio Vaqueiro Júlio Vaqueiro Júlio Vaqueiro E a gente vai estar lá também Se Deus quiser Enquanto isso, pessoal Tem muita cerveja gelada Mas ele tem muita fã Hoje eu venho a ter Vamos arrochar a salta aí Cuida Bovinho Silva Bovinho Silva Bovinho Silva Eu quero fazer um vídeo com o Silva Com a sua casa Vamos Aguanta, José Um abraço Obrigado